E ela me procura pra ser cura no meio da noite escura Deitada na cama fria, essa mina é só loucura Desconserta a minha estrutura, mas minha língua no teu corpo é poesia Ela vem de novo sentando... O floral quase, hein? Bagulho é todo, eu já chego estraçalhando Nego, trama, chega pesado e eu chego assimilando Bagulho é muito doido, mando no improvisado Cabelo grande, amor aguinho é viado Se liga na sensão, é um modo tranquilão É desse nego, trama, eu chego com disposição Fazendo minha rima, eu boto aqui na adrenalina Tá ligado, meu parceiro, eu chego aqui na disciplina Cabelo de surfista, boto na adrenalina A teu nariz é igual a prancha do Gabriel Medina Se liga no meu topo, boto com os aliados Meu parceiro, tá ligado, tu é fraco e arrombado Eu faço na sensão, cumpro a disposição Meu parceiro, tá ligado, menino, tô tranquilão Sabe por que no rap eu beijo, a 9 eu dou um beijo Aí tua perna, boto na Hollywood, avarejo Se liga na parada, eu boto na quebrada MC Nego, trama, chega aqui sem decorada Sabe por que, parceiro? Tentei pipolho, tirou o boné, caralho Rolando festinha de piolho Chico, segura o direito de resposta Meu bloco, é o bloco da negocia Ei, ei, já é rápido Classe A, rapaziada O papo é um só Ó, ó, ó Aê Piolho no cabelo não, meu mano Esse que é o papo Que é tão velho, que é tão feio Que tu engruda carrapato Tu tá fodido se tentar com tu pecar O bagulho é muito sério Só pra poder esplanar Moranguinho, mano Moranguinho não Tu quer manjar o macho e que é assistir meu morangão Agora o macho é que não dá pra tu Cê casa aqui na Marola, gastando no céu azul Eu fui campeão aqui, vários meses Tu veio de bicicleta e foi tropeado quantas vezes? Bater essa cara, meu mano muito feio Me gravei no freestyle, mandando ao freestyle, leleio Sabe por que? A minha ideia é plasma Tem uma toqueira e esse é o ciclista fantasma Que bota fogo na casa Tu tenta com o pecar, ficar fodido e a rima em brasa Segundo round, mais 45 segundos É a hora que ficou lá Isso é legal Ó, ó Que que é esse véi rapaziada? Ó, ó Aê rapaziada Eu venho com competência Gastando no meu freestyle, fazendo mais coerência Nego drama tá fugido, que tu é minha concorrência Diz pra mim, qual é o motivo da tua existência? Sabe fazer porra nenhuma Peca vem bolado, mano, e o freestyle consuma Sabe por que, meu mano? Eu gasto dentro do meu show Aí, Gaspari É o mais fraco da meu flow Porra O rima é prova e não se esconde Se tenta comer com mano Tô expulso do bonde E na real Pra ser sincero A batalha tem dois rounds Tá fodido, já tá 2 a 0 Sem final A taquinha fatal Peca vem chegando bolado Gastando dos tempos de real Sabe por que, meu mano? Tô na batalha aqui do tanque E tu apanha mais que roqueiro em Ronda Punk A rima que eu faço Tô estando no momento Tu tenta contra o P.K. e eles manja talento Sabe por que, meu mano? Hoje você tá fugido Tu é meu amigo, mano Na batalha tem meu inimigo Passar 45 segundos P.K. Rama não é vagabundo Tá dado até quase um minuto Mas Nego Drama contra mim Tu tá fodido Tu é maluco? Segundo ao de direito de resposta MC Nego Drama Rama não é vagabundo E aí Você falou de bicicleta Sou o Nego Drama Vim, vamos dar o rolê O seu nariz é o guidão da praiana Se liga no meu papo Manda um cruzalinhado O meu parceiro tá ligado Eu mando, eu tô improvisando Sabe por que você não finge? Você falou de mil flow Você é mil anos Sendo virgem Tu tá ligado? Tu é fraco pra cacete Meu parceiro tá ligado Teu rimo subiu na parede Olha o cabelo dele Eu tenho um comboio Parece aquele travesco Que fica em frente do tamanho Então se liga no meu papo E se é fristado Meu parceiro Eu chogo aqui na guixa vanda Eu chego mandando pesado Passando recado Com os aliados Você é fraco roubado Que eu chego fazendo Pogado Que é o amasso, meu irmão Tô tronculão Eu mando na sessão Se liga vagabundo Neguinho, tô tronculão Me afasa Pelo fogo Você tá de bobeira Chapeuzinho vermelho Quero segurar na mangueira Vacilão E eu te mato aqui na levada Meu parceiro Eu vou mandando Na minha rima improvisada Calma, família Calma, calma, calma Você tá muito nervoso Agora o N.C. com o outro Então LP Seu voto vai para Diz Terceiro, mano Essa tá pra um lado O voto do LP vai pro terceiro round Então diz vocês Vai, Lulipi Vai, Lulipi gostou da reina do freestyle do N.C. Nego Drama Ooooo Caramba, quem gostou da reina do freestyle do N.C. P.K. Ooooo MC Nego Drama Ooooo MC P.K. Ooooo Terceiro! 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 Ter Aí parceiro, minha rima te atormenta Olha o cabelinho dele, birubiru dos anos 80 Se liga na parada, eu mando na presada Meu parceiro, tá ligado, minha rima não é decorada Meu parceiro, eu chego aqui assimilando Bagulho é doido, meu parceiro, eu chego aqui improvisando Na moral, mando no proceder, emprego o beat Quanto que tu ganha pra ganhar lá no PSG? Se liga, meu parceiro, eu mando aqui na gima Tu tá ligado, eu mando, eu chego aqui na adrenalina Sabe por que, parceiro? Eu mando aqui na gima Eu rima até isso, é puto, puto, você é virgem ainda Se liga, meu papo, mando que você é aliado MC Nego, drama, chega, manda aqui, bombado Eu faço cristalinho aqui na sessão Bagulho é doido, meu parceiro, neguinho, tô troculão Sabe por que? Esse é o lance, olha a cara dele É, meme, me gusta com câncer, se liga na parada Você veio da lagoa, veio do rio, parceiro, atravessou a ponte à toa Terceiro rao de direito de resposta, MCPK Mas vai ter sido se voltes, solta essa porra Aí, 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 rapaziada Vem que vem, ó, deixa eu cair, ó, 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 aí Traféco do tamanho não, mano, deixa eu explicar Tu sabe como eles são todo dia, tu tá lá Por isso que tu falou que é o país Mas na moral, cê anda contra o P.K. e você pega o preço Eu rima agora, e a tua perna teme Tua mãe jogou flipar no modo da carreira e cheirou o videogame Por isso que tu não tenta Que até contra o P.K. tu sabe que esse te arrebenta Na moral, mano, sabe que esse é o poema Tu vem de bicicleta e sabe que tu e tu, eles tão com pena Por que tu sabe que não ganhou Ficava enxergando o polado e hoje representou Mano, só fala uns bagulho que não existe Virgindade, mano, é esse papo, tu insiste O dia, dia, do beijo, freestyle fora do comum Tu tem 20 anos e beijo, tu não ganhou foi nenhum Aí, o barulho, pro terceiro round, né, que cês pediram Pediram, pediram, pediram Tá pedindo o terceiro round? Barulho pro terceiro round! Ah, é, ok Vota do terceiro round no terceiro round Vai para Nego Drama Agora vocês Barulho, quem gostou da rima do Nego Drama? Barulho, quem gostou da rima do freestyle do meu mano, PK? MC, PK? MC, Nego Drama? O Nego Drama Deu Nego Drama Deu Nego Drama Deu Nego Drama Deu Nego Drama Tá dito, tá dito, Nego Drama para a próxima família Deu Nego Drama Deu Nego Drama